Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Bom dia, gente, tá tudo bem, né amor? Graças a Deus É, graças a Deus, bom dia, gente Gente, hoje é sabadão, né? Um bom final de semana Pra todos vocês aí, deixa eu colocar a mão aqui Porque tá ventando muito Pode ser que atrapalhe o vídeo, hoje vai ser chovendo Vai ser um climazinho bom danado Graças a Deus, né? Porque tá um calorão, gente Foi desde segunda-feira Ontem foi até mais frio, agora Segunda, terça e quarta E quinta, eu acho que Se enumerou uns 38 graus Aqui chegou perto, viu? Bastante quente Quente, quente demais, galera, muito quente mesmo, abafado Aí hoje deu uma chuvinha, já esfriou Mas tem um clima bom Estamos aqui, sabadão, hoje dormimos até mais um pouquinho Foi bem? Climazinho frio Mais um pouquinho o quê? 7h20 a gente acordou É o que a gente dorme mais Horário, a gente acorda mais tarde E galera, hoje estamos aqui Felizes da vida pra mostrar uns Recebidos aí, que a gente recebeu na mão Isso aí, galera A gente tava, assim, guardando alguns aqui também já Pra mostrar, né? Tudo de uma vez só Pra não mostrar assim Só um vídeo, só mostrar um, né? É Pra mostrar todas as pessoas, né? A gente tava guardando aqui E hoje ganhamos um lindo presente também, não foi? Mais um presente A Luai ganhou um lindo presente Dona de casa Vocês vão ver aí, gente Vocês vão ver aí Então Aguarda aí, assiste o vídeo Viu? Vai ver aí que coisa linda a gente ganhou aqui pra nossa casa E é isso Acompanha aí Deixa o seu joinha Se inscreve no canal E vamos embora, né, bem? Bora lá, velho Escolhei a mão aqui na porta Porque o celular já tava pesando Na janela, quer dizer Então Vamos embora Deixa o seu joinha Gente Começando com esse lindo quadro Olha Olha que lindo É Uma folha, uma estampa, né, bem? Uma coisa bem bonita Aí atrás Mostrando que vai botar ele em cima do É, aí atrás? É Em cima do Do sofá, né? E aqui tem outras estampas Deixa eu aproximar aqui pra lá A claridão Ó Esse quadro foi um inscrito no nosso canal Que Tava lá na portada de Edson E deixou lá na casa de Arnaldo e Tânia, né? A Tânia com o Latino E eles mandaram a gente buscar lá Como é um pouco distante Por aqui agora, né? E tem que dar a volta todinha Empurrar a Isabel Só pra vir de carro pra cá Aí eles não puderam vir E deixaram lá de lembrança Isso aí Muito obrigado Não sei Não tô lembrando Muito obrigado É, a gente não lembra o nome Mas se você assiste nesse vídeo Aí muito obrigado Muito obrigado Eu sei que era Maria Era Maria E eu esqueci o sobrenome Esqueci demais, galera Já faz uns dias Mas tava aqui guardadinho Com muito carinho Daqui uns dias A gente coloca ele É Coloca na parede, né? Coisa linda Vamos pro próximo Esse daí Foi de outro casal Que tava lá Na pousada de Silene Oi? Esse daí foi um casal Que tava lá Na pousada de Silene Foi? Foi, chegaram lá E deram Pra gente Eu tava lá E eles chegavam E a gente trouxe uma lembrancinha Pra você e pra Lu Tá aqui, ó De coração A gente agradece demais A gente levanta ele assim bem Abri ele todinho Pôr ele de prato bordadinho, né? Ó Uma toalhinha aí Linda Linda demais Agora eu confesso a vocês Eu amei, amei Tudo justo Mas essa aqui Ganhou meu coração É porque ela ama gatos, galera Ela e gato Gosta demais A gente só não tem aqui Por causa dos cachorros, né? Também você daqui Eu tenho alergia também Aí pra evitar, né? Assim, gato gosta de estar em sofá Gosta de estar em tudo Aí sempre dá um Só tapelo aí Pra evitar uma alergia grande em mim E o próximo é Sim Esse daí, ó Nossa, amigos Esse aí eu lembro O Carlo e Maria Lá de Porto e Galinhas Olha que ele morreu Ele disse que só lembrou de tudo Foi, ele disse que quando chegou Quando viu lá o rapaz vendendo Ó Ela lembrou de mim O que? O Thor, né? É, as galinhas demais, né? É Tem outro aí ainda? Tem outro, né? Esse daí Esse aqui caiu o bracinho dele Foi, eu acho que foi quando vinha Esse daqui, né? Tá aqui, ó Esse foi um rapaz lá que vende Aí passou vendendo Ele disse que na hora Lembrou E comprou pra mim Pra trazer lembranças lá De Porto e Galinhas, né? Carlo e Maria Convidam a gente direto Pra gente ir lá daqui E os dias a gente vai ter um tempinho Pra ir, né, bem? É, sim Se Deus quiser A gente vai Vai na Paraíba Na casa dos pais, né? Depois a gente vai Marcar Esse daqui foi pra mim, ó Ele também, né? Acertou também boné Bonézinho lá Comprou pra mim Trouxe aí, ó Tava guardadinho também Que uns dias eu uso ele Quando os outros ficam Ele entrou junto com Com os bonequinhos aí É biscuit que chama Esses bonequinhos? Biscuit, né? É biscuit, né? Agora vão É isso agora? É Pra os de hoje, né? Uhum Só que jeito eu ganhei hoje Mais uma vez A minha vizinha Sandra Sandra Gomes, galera É, muito Eu agradeço demais Olha que coisa linda Essa passadeira Levanta aí Que essa é grande, viu? Essa é bem grande, ó Deixa eu levantar aqui Pra afastar Ficou parceira Naquela indiana É, gente Verdade Lindo de verdade Nossa vizinha Sandra Do canal Sandra Gomes Viu, gente? Quem puder ir lá Dar uma passadinha No canal dela Inclusive foi Muita gente Não foi naqueles Foi da outra vez Ela é a nossa vizinha Aqui Uma imagem Ela é uma vizinha maravilhosa A gente tem vizinhos bons Graças a Deus Aqui, né, bem? Graças a Deus Lá também onde a gente morava Graças a Deus Não tem do que reclamar, não Aí ela também me deu Essa coxa aqui de cama Apresentão, hein? É As funhas aqui, ó Olha que linda Olha aí, ó Tem esse bordado É tipo um bordado no meio, né? Não sei É Deixa eu ficar bonito Enforrado numa cama Isso aqui vai ficar chove, viu? Ela é bem entrando, né? E outra coisa que a gente faz, galera É usar o que a gente ganha, né, bem? É Tem gente que deixa guardado A gente não A gente usa Tudo que a gente usa A gente guarda E quando a gente vem, tipo Tá usando a coisa Já lembra que foi de uma pessoa, né? Isso aí Essa pessoa foi pessoa de tal É Essa pessoa de tal É Muito bom Agora vou tirar a coxa aqui Olha essa coxa Essa coxa gigantesca, viu? Sim Vou até levantar, pá Não vai dar pra mostrar tudo no vídeo Vai não, viu? Depois a gente coloca ela na cama Com a coisa pra ver como é que fica Né? Tá boa, legal, viu? E aí, tudo bem com a ver? Tá Só que eu sumi atrás É Foi O mesmo detalhe que ela tem na É Na Na fronha, né? Tem na No meio da ta coxa Bonito, viu? Arrasa no presente Obrigada, senão, mais uma vez É um meio de verdade Muito obrigado mesmo, viu? A todos A todos A todos A todos Né? Vou guardar depois, né? Vai mostrar na cama ou não? Outro dia Quando tiver arruma na casa, né? O pessoal tava pedindo Eu posso gravar sozinha, viu? Vou gravar Eu tô procurando os conteúdos Vinha pra gravar pra vocês É porque ela fica com vergonha, gente De dizer que é o mesmo conteúdo e tal Assim, gente Eu não gosto de gravar o mesmo conteúdo Assim, direto Gosto de gravar uma coisa diferente Como, assim, nos vídeos já vi, né? Tem que se dar aí com um conteúdo diferente É Não gosto de mostrar a mesma coisa Direto, não Agora, mais uns presentinhos de Sandra Que foi uns Mais uns plantinhas, não foi? Mais uns plantinhas Vamos lá Dá uma pausinha aqui A gente volta já Gente Olha aqui, ó Como o dia mais seu lindo Deu um pé de vento nesse tanto Caiu folha todo canto aqui Duquesinha Shakira Cadê a outra, hein? Ah, tá ali atrás, ó Estamos aqui Peraí Agora não, viu? Pulei em cima de mim Não Olha, eu sabia que ele ia pular Agora tá as três Quando eu tô gravando, né? Quando eu tô gravando É E quando tem os outros Eram os três Era Duques, Zeus e ela Eu tô muito rápido Eu tô falando Eles pulavam em cima de mim Toda hora Olha a rosa do deserto Coisa linda Vou apresentar Nossa amiga Edvaldo Não, Duques Cuidado em derrubar Essas rosinhas aí Olha o dia Como tá aqui, gente As galinhas famintas Deixa eu ver A gente chega aqui O pessoal Parece que elas estão com fundo Porque elas correm pra cima Deixa eu ver se a pessoa chega É Já traça aquele, não foi? Deixa eu botar aqui pra Ele tava afundando bem aí já, viu? Tá, vai tá bem pesando Não tava? Mostra aí, ó Que a gente mostrou lá de pertinho Ó, isso é uma espadinha de São Jorge, né? Essa pequeninha Eu tinha uma mudinha dela lá na outra chácara Foi, eu lembro Até falei pra ela Que a gente tem um monte aí, né? Ficou lá Lá no pé da pousada Ficou lá Olha Coisinha linda Olha, já ficou outra coisa Tá vendo? Tá lindo demais Aí também Ela me deu isso aqui E esse cacto, hein? Cactozinho, gente Olha que delicadeza, hein? Deixa eu aproximar aqui Olha aí Bonito demais o detalhe do espinho dele, né? É, que é tipo fechadinho, né? Eu nem... É Sabe que é bonito banheiro dentro disso? É O negocinho do banheiro lá Depois a gente bota ele no banheiro, né? Quer dizer, você escolher um canto bom e você coloca E essa orquídea aqui E essa orquídea É igual aquela outra, é diferente? Eu não sei Eu disse que é orquídea Mas é orquídea da terra, né? Essa aí Já veio com a batata, ó Várias raízes Vamos procurar um canto pra plantar Pronto, ela de frente a esse estei aqui, bem, ó É Aqui embaixo E não tem nada Olha pra cá É Já tem o espaço dela Tem aqui e tem ali, ó Você que sabe Você que sabe De frente ao estei ela fica aqui De frente ao estei já, né? Subindo É, ficou Jogou terra na visão Mas tava bem bonito Que lavasse ontem, não foi? Eu lavei ontem Ela só é quando o chope fica O salpite da água Bate nelas, né? Que não tem rodapé, né? Pronto Vou pegar o negócio aqui pra gente plantar elas Ó, gente A Lula decidiu plantar aí mesmo, viu? Olha esse canto aqui Já cavei um buraquinho aí agora, ó De frente ao rosto do deserto É, pra ficar mais lisinho aqui na frente, né? Bota um pouquinho de terra pra dentro Pronto E agora que as galinhas estão todas presas Não vai arrancar aí, né? Pronto, o canto é certo Pela aqui, ó Ela falou que no inverno parece que ela bota umas flores bem bonitas, né? Depois aquela outra a gente planta no chão também, bem Aquela outra a gente planta na caqueira lá Não deixa elas pegadas, bem pegadas Inclusive já pegaram, né amor? Oi? Inclusive já pegaram As outras já Pois é isso aí, gente Mostramos os recebidos Não é isso aí, amor? É isso aí, gente Pronto, gente É isso aí, então A gente agradece demais a todos vocês É isso aí, bem? É isso aí, gente Muito obrigada a cada um, né? Isso aí Por lembrar da gente Por ter esse carinho, né? E a gente tem um carinho enorme por vocês também, tá bom? Não só por quem dá presente Mas por todos aí que acompanham nosso canal Que gostam dos nossos vídeos aqui E é isso, viu? Bom final de semana Fiquem com Deus Aproveitem aí E até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau, galera Tchau, gente